Sou o fado desta idade Façam os fados ativos Se os querem ver vivos Pode o fado ser eterno Ritmado, alegre, bailado, mudar Sou o fado desta idade Salta, viga e conviveza Sabe bem não ter saudade Saudade, saudade, saudade faz tristeza Cá por dentro o sangue ferve Há moleza do dar fim Sofre tanto que não serve Não serve, não serve, não serve para mim Vamos cantem este fado Mexido, marcado Fado assim é divertido Polaco, batido Tem-se um mar de festa Bem nossa, modesta Mas que mesmo portuguesa Perdeu a tristeza Ganham a embeleza Sou o fado desta idade Salta, viga e conviveza Sabe bem não ter saudade Saudade, saudade, saudade Saudade faz tristeza Cá por dentro o sangue ferve Há moleza, vou dar fim Sofre tanto que não serve Não serve, não serve, não serve Não serve, não serve, não serve Não serve, não serve, não serve A beleza, viga e conviveza Sabe bem não ter saudade Saudade, saudade, saudade Saudade faz tristeza Cá por dentro o sangue ferve Há moleza, vou dar fim Sofre tanto que não serve Não serve, não serve, não serve Não serve para mim Obrigada